O senhor me havia dito aí no reforço da fiscalização, feriado prolongado e a polícia doviária geralmente redobra o efetivo e graças a Deus obtivemos êxito em abordar um veículo Scania. O condutor após a entrevista caiu em contradição e foram os colegas fazer uma revista minuciosa na gabina e encontrou indícios de que ele estaria usando droga. E após esse fato foi feito um levantamento melhor e embaixo do banco do sofá-cama, da gabine do motorista, foram encontrados umas caixas contendo 23 tabetes e no total deu 24,2 kg. E agora o motorista será encaminhado para a delegacia? Como é de agora para frente? Na positiva. Após o procedimento aqui, será encaminhada a delegacia de polícia civil de Alto Garças para as providências cabíveis. Desses 24 kg, são todos do mesmo tipo de droga? Quais são eles? Geralmente sempre vem cloridrato, a pasta base ou a própria pedra mesmo que é chamada, mas esta é só o cloridrato. Qualquer denúncia da população é através do 191, né? Sem dúvida, a gente pede aí, isso é muito importante, esse trabalho aí da sociedade em conjunto com a polícia do Viária. Tenha alguma atitude suspeita, algum sinistro. Liga o 191 que a nossa central irá nos acionar a viatura mais próxima para que seja abordado o veículo, que tenha alguma suspeita de estar dirigindo aí embriagado, colocando em risco a vida do usuário. Isso é muito importante, o apoio da sociedade, dos condutores que transitam pela 364, que estão colaborando com a PRF. O trabalho, o êxito, sem dúvida, é bem maior.